Fala família Palmeiras, mais um Top 5 de momentos crefisa e fã começando. E hoje vamos falar de 5 gols de pênaltis marcantes de 2015 pra cá. Mas ó, só vale no tempo normal de jogo, viu? Então roda a vinheta pra gente começar. O primeiro gol é do Zé Roberto, na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil de 2015 contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Zé Roberto preparado pra cobrança, Diego Cavalieri no centro do gol, caminha. Zé Roberto pra bola, pé esquerdo! Gol! O gol do Palmeiras! Zé Roberto, número 11! O segundo gol de pênalti é do Thurie, o argentino Cristaldo, que marcou sobre o Capivariano na vitória por 4 a 1 no Campeonato Paulista de 2016. Cristaldo pra cobrança do pênalti, autorizado, corre pra bola, bateu! O gol do Palmeiras! Já o terceiro gol é do Brasileiro de 2016, em uma partida contra o Flamengo, numa nega rincha lá em Brasília. O Gia marcou de pênalti pra garantir a vitória do Verdão por 2 a 1. Jean parte pra bola com paradinha, pé direito! Gol! Gol do Palmeiras! Jean, número 17! Outro gol de pênalti da campanha do Hélio foi do Cleiton Xavier na Ilha do Retiro, em Recife, contra o Sport, uma vitória por 3 a 1. Cleiton Xavier preparado, mãos na cintura, autoriza a cobrança, vem o Cleiton Xavier, bateu! GOOOOOOOL DO PALMEIRAS! E pra fechar nossa lista, temos o nosso zagueiro artilheiro, Gustavo Gomes, que marcou de pênalti contra o Cruzeiro, numa vitória por 3 a 1, na campanha do DECA, o Brasileiro de 2018. Gomes pra bola, correu, bateu, GOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Mais um Top 5 de momentos crefisa e fã que chega ao fim, e pra finalizar, se você puder, fique em casa. Avante palestra! Atenção sócio avante, você tem até 60% de bolsa em todos os cursos da fã. Inscreva-se! Torcedor palmeirense, você já se inscreveu na TV Palmeiras? Tô esperando, se inscreva!